Em primeiro lugar, gostaria de lamentar o que está acontecendo no Parlamento Brasileiro. Hoje, na CCJ, foram obstruídos os trabalhos, tudo em função de uma disputa partidária, por cargos, por ministérios. Para que serve um Parlamento, se nós temos tantos projetos, tantas ideias, tantos debates por serem feitos aqui, e, lamentavelmente, nós estamos abrindo mão dessa função que a população nos elegeu e cobra de nós, função de disputas meramente por posições, por cargos, por CCs, por FGs, coisas que o Brasil repudia. Então, lamentar o que está acontecendo nessa Casa, numa disputa entre dois partidos que governam o Brasil. Também, Sra. Presidente, gostaria de fazer uma reflexão em torno da Petrobras. Todos nós, parlamentares brasileiros, independente da sua função, se é situação ou posição, devem estar preocupados com a Petrobras. Nós temos preocupação, sim, que a Petrobras cumpra seu papel importante da maior empresa pública nacional, que tem um papel fundamental no futuro brasileiro, agora com o pré-sal, e que qualquer denúncia vazia que seja feita aqui pode prejudicar as ações, pode prejudicar o seu futuro. Mas também, Sra. Presidente, nós não podemos fechar os olhos para as graves denúncias que foram vinculadas na Band News na semana passada, que envolvem, inclusive, a presidenta da Petrobras. Nosso parlamento brasileiro não pode fechar os olhos para as denúncias que estão sendo feitas, muitas vindas, muitas vindas, inclusive, do exterior, porque se nós não cumprirmos o nosso papel, que é de fiscalizar, nós estaremos abrindo mão do futuro da nossa empresa, seremos acusados de não termos debatido e mostrado as dificuldades, as irregularidades que essa empresa vem cometendo. Por isso, fica aqui a nossa sugestão, Sra. Presidente, que essa casa investigue, não precisa criar CPI nenhuma, mas investigue profundamente tudo o que está acontecendo na Petrobras em nome do futuro do Brasil, dos nossos filhos e da própria empresa. Com a palavra... 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 Com a palavra...